Existe uma questão que é muito preocupante, que é de interesse de todos os hospitais que atendem o SUS, que é o reajuste da tabela do SUS. Só que eu tenho ouvido falar muito pouco, as informações que nós temos é que o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, não é favorável a esse aumento. E eu tenho ouvido falar muito pouco. O senhor pode nos atualizar sobre essa questão? O que existe, vários estudos, existe um estudo com o Nase, existe um pedido nosso, há muito tempo, tem uma discussão nossa. O Ministério da Saúde também, através do ministro, já colocou a discussão de uma nova forma de financiamento. Os hospitais públicos trabalham por orçamento, com os seus custos. Nós não trabalhamos com o orçamento, nós trabalhamos com uma tabela que não paga os custos. Então, nós defendemos, certo? Nós defendemos que seja mudada a forma de pagamento, porque também achamos que essa forma que é remunerada hoje, a chamada tabela do SUS, ela já é ultrapassada. Então, tem que sentar na mesa, certo? Ministério da Saúde, Ministério da Economia. Por quê? Porque é onde vai ter o recurso. Conas, que é os estados, Conas, que é o município. Todos, certo? Para discutirmos, certo? A saúde e uma nova forma de financiamento. Nós defendemos isso. Por isso, a tabela, ela deve ser deixada de falar. Porque o impacto está muito grande. Você sabe quanto é uma consulta que paga numa consulta especializada ao médico? R$10, vai dar 100%, vai R$20, vai ter algum médico que vai querer atender, mas não vai querer atender porque não pode atender por R$20. Não é porque não queira, é porque não pode. Hoje, nós já pagamos de outra forma, os médicos, um valor acima da tabela, certo? Então, como eu disse aqui, o impacto normal são tão defasados os valores que temos que discutir, certo? Dentro desse formato, uma nova forma de financiamento para as nossas instituições e também para o próprio sistema de saúde. Eu acho que tem que existir, acho que tem que sentar na mesa. Repito, nós fizemos isso há dois anos atrás, oficializamos um pedido, certo? Sentamos na mesa, inicialmente, com o Conas, Conas e o Ministério da Saúde para que nós vinhéssemos a construir. Porque quem tem que liderar não são as certas casas, são os prestadores de serviço, são, naturalmente, os entes públicos, a União, os Estados e o município. E eu acredito que agora, no final de ano desse, independente de quem ganha eleição, se vai ser o novo governo, se vai ser ação, é o momento de discutirmos essa nova forma de financiamento. Acho que isso já chega a um consenso de todos, é só sentar e não vir a coisa de cima para baixo. Mas também não pode chegar e mudar um sistema de um para o outro, dizer, você vai aceitar, no qual as entidades também têm que ter o seu papel de contribuir, de colocar suas dificuldades. Quem conhece melhor o SUS, somos nós, pelo atendimento que nós temos dentro do setor. Tchau. Tchau. E aí